Verão mil graus está oficialmente aberto para os banhistas, é claro, o verão de Marabá. E você não vai ficar de fora, mas eu não tô muito no clima não. Peraí que eu já volto, ó. E é claro que eu não vou perder essa, né? Sol no rosto, bronze em dia e agora a gente vem pra melhor praia do Brasil. Quer dizer, pra melhor lá do Brasil. Depois a gente vai na praia. É hoje, verão 360 graus. Essa família chegou em peso e vão fazer o que a maioria ama. Atravessar o rio com destino para a praia do Tucunaré. Tíbios e com pressa não quiseram dar entrevista, mas a nossa equipe se deparou também com uma figuraça que não perdeu o verão por aqui. Pra Tucunaré comer aquele velho peixe e tomar aquela velha escolzinha, que é de lei, né, pai? É selado todo ano. Todo ano. Quem degusta do nosso Marabaqui não tem que reclamar. É o melhor lugar de Marabaqui. O clima do Marabaense é assim, não existe briga. Só pra quem quer brigar mesmo que perde seu tempo, né? A gente já fez amizade. Tem um somzinho, qual é teu nome, irmão? Tiago. Tiago. É a cara do Marabaense. Tá escutando o que hoje? Leonardo. Leonardo é a playlist do Sabadão? É. Conta pra gente hoje. Você vai pra praia, como é que é? Eu vou vender amendoim, vou vender estalinho, que eu também sou músico, também sou cantor sertanejo, eu gosto de música sertaneja. Músico e empreendedor. Vai vender hoje o que? Amendoim? Amendoim, paçoca e pastilha. Mostra ele pro pessoal de casa. E é isso, gente. O Maraba é assim. O empreendedorismo no verão se vira como pode, né? É, é paçoca, é amendoim, é estalinho, é camisa de time, é tudo. Tá vendendo bem? Tá, demais. E olha que é só o início do veraneiro. Só o início do veraneiro. Tá vendo? Vou botar balão de LED, pirulito luminoso, tudo. A gente bota tudo aqui. Bota tudo, botaram até água pra nossa equipe. Chega mais, cadê? Abraço, amigo. Obrigado, viu? Hidrate-se nesse verão. Ah, mas também tem aqueles que pesquem por hobby também. Como esse casal apaixonado que se encontrou, mais ainda, nesses momentos de contato com a natureza. O hobby de vocês é pescar, né? Com certeza. A melhor terapia que tem. Além disso, é uma comida mais na mesa. É verdade, né? E fresquinha. Com certeza. Ultimamente a gente tem pego bastante tucunaré. Meu marido é o pescador dos tucunaré. E até então eu não gostava, mas depois eu acabei pegando o ábito e hoje eu também pesco bastante. E é verdade. E a gente tem uma parceria. A gente pesca as riscas durante o dia e à noite ele pega as pescadas, os peixes maiores. Conta aí pra gente como é que tá sendo essa parceria. É uma mudança de hábito e também um encontro de vocês. Não, sim, sim, sim. Como ela falou, é uma terapia muito boa. Eu gosto muito de pescar. Eu tenho mandado muita foto lá pra cidade, lá dos tucunarés. Eu sou o Dionísio, que a menina tanto fala, né? E a parceria aqui é boa. Ela nem gostava de pescar, ensinei ela a pescar. Agora ela pegou o hábito, ela gostou, né? E estamos aí. Estamos casados há tanto tempo e a gente pescar junto é melhor ainda. Vamos pescar o verão todo. Com certeza. Com certeza. Com certeza.